Este é o meu filho. A partir do momento em que nasce um filho, há um mundo novo ali e esse mundo é a nossa vida. Nem estou maltoso. Espero continuar a batalhar dia a dia para proporcionar as melhores condições ao meu filho. Continuava alguém com um relativo bom ar. Espero de ser avô e ter visto o meu filho crescer. Se chegar lá, já é bom sinal. Você sabe o que é importante para si. Não é a altura de falar com um banco que também sabe. Big. O banco que entende os seus valores.